Doutor, eu preciso saber quem era a Sarah de verdade. Descobri umas coisas da Sarah, coisas do passado. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar pra lá. As coisas estão saindo muito melhor do que planejamos. Você fez um bom trabalho com o Gemma. O passado sempre volta. O que sabe do Nicandro? Nicandro? Parece que a Sarah era mais perigosa do que pensávamos. Tenho o direito de saber se o que você tem é parecido com o que tem. Esse bebê não é dela. Sou eu quem vai salvá-lo. Você não nasceu pra ser pai. O caminho da vingança sempre tem dois turnos. Não sei como vamos fazer, mas temos que parar tudo isso. Tenho que salvar a minha filha, mas sozinho eu não consigo. Por favor. Por favor. Não! Não!